Música Vai madurando, vai colhendo, né? Tá assim, ó. O marido nem espera falar mais que sem graça. Hoje é dia de que, marido? De paca calma, só. Tá ficando sem graça, viu? Música Eu nem senti o dom, né? Tô tão ousada assim. Mais aqui, maravilha, ó. Pode ser, tá maravilha, ó. Vamos subir o cacau. Ovo, olha nós aqui de novo. Mais um sítio à venda aqui no Léus na Roça. Dessa vez a gente tá filmando aqui 5 hectares. Com uma rocinha de cacau, com plantação, frutíferas, um barraquinho de madeira e o rapaz tá construindo uma casa ali de bloco. Tá construindo ainda, tá pessoal? Mas ele não vai parar não, porque ele voltou pra vender não. Ele tá construindo ali. Chegou ali e tava com a mão na massa. São 12 quilômetros mais ou menos da pista. Do centro de Léus vai dar aí seus 25 quilômetros, tá bom? Toda plantadinha. Vamos lá conhecer, meu povo. Vem pra roça, meu povo. O barraquinho ali, vou ver se eu mostro pra vocês. Aqui ele tá com todo o material aqui construindo, ó. Vou mostrar ali pra vocês um chiqueirinho. Tem água, tem luz, chega a internet. Tem um chiqueirinho ali, que eu vou mostrar pra vocês. Criei um porquinho aqui no quintal. Galinha ali, galinha capoeira soltinha aí, ó. Olha lá. Esse aqui é um pé de cupuaçu. Tá com frutinho ali. Olha o chiqueirinho ali. Todo bonitinho, ó. Tem porco aí? Tem porquinho, eu já comprei, foi quatro. Oxi, xi. Eu já comprei, vou botar no meu quarto. Vim, é, porque não tem chiqueirinho. Eita. O ia. É, tem que minitinho pra você. Eu já comprei, já tá feito. Você comprou quatro? Não, é, é, pariu agora essa semana. Que conta é essa? Não, pariu essa semana, a gente vai separar quatro pra terminar. Olha aí, meu povo. Pagar e levar. E aí continua aí, ó. Porquinho da hora aqui, ó. Tem cacau novinho aí embaixo. Plantação de banana. Aqui um cercadinho, ó. Eu ia cercar o paninho. As galinhas aí, ó. Cercadinho aqui criando as galinhas. É um pintinho perdido aqui, sem mãe, ó. Vai virar comida de gavião. E tem outra, Jânia, ó. Ele falando que vem. Olha lá, Márcio. Ó, meu Deus do céu, que brinquinho. Vai virar comida de gavião. Tem cacau aí, plantado, mas tem uma roça boa de cacau aqui, viu. Lá no outro lado lá. Pessoal, ó. Vai lá. É uma nascente boa aí dentro, né? Olha esse, pézinho de banana aqui embaixo. Eu sou corintiano. Ó, desmatou ali. Pra plantar cacau. Ó, os pézinho de cacau aqui, plantado novo também. Banana lá embaixo. Passa a guardazinha aí embaixo, pessoal, ó. Passa a guardazinha aí, tá bom? Olha, gente, aí, ó. Esse cachorro aqui é valente. Olha aí. Doido pra pegar na canela de um. Olha, pessoal. A filmada aqui é rapidinho, ó, gente, ó. Só pra mostrar. Fica tudo, material que tiver, né? Ó. É uma... É uma... Barraquinho com quarto, uma salinha, uma cozinha, ó. Dois quartos, né? Dois quartos. Ele mora aqui, ele tem casa lá no socorro. Ele mora aqui, meu povo, ó. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Ovo. Olha lá. Galinha. Fugãozinho de lenha. Ele falou que é cinco hectares e um pouquinho. Banhozinho que pede. Tem um cacau bom, viu? Vou mostrar aqui pra vocês o fogãozinho de lenha. Olha aí, estilo roça mesmo. Gostoso, né? Gostoso o lugar aqui. Eu vou falar, irmão, tem gente que pensa que esse hectare é pouco, mas não é não, viu? Olha, massa, que bonitinho. Vamos que vamos, meu povo. Vamos, já entrei pela frente, já tô saindo pelo fundo. E segundo o rapaz falou que o Dom deixa os material aqui, ó, ferro. Tá fazendo outra casa ali, uma casa grande. Tela? A tela não fica, não. Eu falo que é só os materiais por cima. Não, tô falando que eles deixam aqui, né? Olha aqui a barcaçazinha aqui pra secar o cacau. Tá fazendo, né? Tá fazendo. Tem, tá tudo aí pra fazer. E deixa tudo isso, o material todo. Olha a asinha boa aqui, ó. Bloco, fica. Olha lá. Tem um vizinho aqui em frente, não é um lugar isolado. Ali, a divisa tá ali, ó. Poste na porta. Energia. Energia. Padrão. Falou, tem. Internetzinha aqui. Olha o pé de manga ali. Aí ele vai até... Tô aqui no meio, praticamente, da propriedade. Cercadinho, ó. Olha o pé de cacau aqui na porta. Vermelhinho. Vamos que vamos, meu povo, ó. Tô mandando aqui na ruazinha. Nossa, pessoal. Tava fazendo uma obra ele aqui, vem a ver. É, o pessoal não é na rua principal. Mas da rua principal aqui, dá uns 2km, né, Márcio? Mais ou menos. Mais ou menos, uns 2km. Da principal aqui. É, tem irrigação. Olha lá. Tava fazendo uma bela de uma casa boa. Ele falou que o material fica. Pelo que a gente vai dizer aí no vídeo. O material já fica aí pra você construir a casa. Vai acompanhando aí. Vou mostrar o cacau. Ele tem o barraco lá e tá construindo aqui, ó. Vai até lá, ó. A divisa é ali. A gente vai lá mostrar o cacau. Vou mostrar a construção. A gente não viu ainda não, mas vamos lá conferir juntos. Olha, pessoal. Esse material aí que ele comprou pra fazer a casa, ó. Ele mesmo tá fazendo, pedreiro, né? Ele saiu daqui agora. Acabou de sair. Foi. Olha aí, ó. Conversamos com ele e ele foi. Todo radiezinho pra se bater lá. E olha a vista, pessoal, daqui, ó. Acho que ele escolheu fazer a casa aqui, ao invés de ir lá onde tá o barraco. Por conta dessa vista, ó. Vocês tem aquele barraco lá, casinha, que dá pra morar se quiser. E aqui, ó. E lá tem os ferros, tem os blocos, tem areia. O tanto de água ali, ó. Vamos lá mostrar. Olha, pessoal. Essa construção aqui tá top, viu? Pode bater a laje aqui. As terrais, as patas aqui, tudo pra lá. Eu meio que entendo de construção, porque o pai é pedreiro, o marido nasceu com o dente grudado na obra. E, ó, construção top. É uma casinha top aí, ó. Pra você aí, provavelmente você chegar aqui pra comprar, essas paredes já vão estar levantadas. Ah, vai ter tudo aí. Todo o material que tá aqui. Pelo meio. Bloco de cimento. E o material vai ficar aí. Material da construção fica, tá, pessoal? Olha, os cacau novos aqui, ó. Plantado. Já começando a produzir. Vou mostrar aqui pra vocês a caixa d'água que vem, né, da nascente lá de baixo, bombeado. Se der pra ir na nascente, a gente vai. Como eu falo sempre, né? A gente se esforça ao máximo pra trazer o conteúdo pra vocês. Pessoal, já é quase quatro horas da tarde. Cês imaginam ficar muito... A gente vai adiantar por causa da... Pra não ficar escuro. Olha, toda a encanação aí, ó. Encanação vai daqui lá pro... Aí embaixo da mata passa o... Aqui ele roçou pra poder plantar cacau. Vamos lá no outro cacau lá. Vamos que vamos, meu povo. É pra cá, ó. Ó. Tá cacau, né, irmão? Olha ali o cacau já produzindo, ó. Tá produzindo. Novinho. Urucum. Fazer corante. Olha aí. Plantaçãozinha de cacau top aqui, ó. Esse cacau novo, mas ali a gente vai chegar no cacau já produzindo. Cinco hectare. Precinho ótimo. Filé. Fica no vídeo aí pra saber o preço, hein. Pra depois não tá perguntando, tem gente que fica perguntando qual é o preço. Então eu não acho que o vídeo. É verdade. Aqui, meu povo, ó. Cacau plantadinho novo aqui no sistema cabruca, né? Sim. Aí bem sombreadinho, ó. Por debaixo das árvores. Aqui já é um cacau já produtivo. Vamos lá dar uma olhada. Mais ou menos aqui umas duas hectares e meia. Plantada no cacau. Já produzindo. Tá bom, meu povo? Olha, confere aí. Já tem uma barcacinha lá. Tem uma construção. Cacau em andamento. Cacau é produtivo aqui, pessoal. Tá? Pouco cacau no pé. Porque já foi colhido, né? Olha o cacau ali, ó. Aí vai madurando, vai colhendo, né? Cacau assim, ó. Marido, nem espera falar mais que sem graça. Hoje é dia de quê, marido? De chupar cacau, pessoal. Tá ficando sem graça, viu? Deixa eu chupar o cacau, eu gosto de... Olha lá. Isso eu nem pedi o dono, viu? Tô tão ousado assim que... Mas aqui, maravilha, ó. Pode ser seu, viu? Essa maravilha, ó. Vem desfrutar. Não chupei um cacau hoje. Mas já ficou dois. Não chupei ainda. Olha aí, pessoal. Aqui toda a área aqui, ó. Plantada no cacau. Que maravilha. Água daqui embaixo? Olha lá. Olha lá, a madeira aí, ó. Aqui quando põe a madeira, já vai pra lá. Já acha água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá lá daqui da água, né? É. Ó, muito boa essa raça. Vamos lá mesmo. Assim, a boa, produtiva de cacau. O cacau não tava trimado, menos dias, é que tá. O dia depois de cacau. É. De cacau. De cacau. De cacau é mais, viu? Olha, rocha lá. Olha lá, velho. Aqui a gente tá seguindo a mangueira da água pra achar a água. Olha lá. É a mangueira e o cano. A mangueira e o fio, né? Da irrigação. Tem muito cacau aqui, né? Tem espécie de cacau aqui, viu? Olha, rocinha de cacau bem boa. Fala, marido. Viu, pessoal? Eu acho que tem umas três hectares de cacau aqui, viu? Vocês estão olhando a gente andando ali, ó. Olha o cacau como tá aí. Muito bonito o cacau dele, viu? Vamos tentar olhar aqui o horário. O horário já tá meio tarde, mas a gente vai olhar a represa aqui. Dá tempo, né? Dá tempo. A gente tá numa correria danada, pessoal. E aqui nós temos que levar o rapaz pra ir trabalhar ainda hoje. É. O rapaz trouxe a gente aqui e vai trabalhar. Mas a gente tá aqui fazendo o vídeo pra vocês. Vai deixando o seu joinha. Vai deixando o joinha. Se inscrevendo no canal, você que não se inscreveu ainda. Se inscreve, pessoal. Para nos incentivar, viu, pessoal? E vem pra rocha, meu povo. Nos ajude aí. Pra gente procurar mais conteúdo, mais rocha pra vocês. O nosso combustível é o seu like e sua inscrição. E vamos fazer trilha no meio do cacau pra procurar nascente. A chama aguarda. A nascente vem de lá, ó. E nunca seca aqui, porque aqui tem mata. Tempo todo aí correndo aí por dentro. Aí lá de lá já é outra propriedade? A divisa aqui é. A divisa aqui no corregozinho, pessoal. No corrego da água. Ah, entendi. É, fazendo as cuvas. E todo mundo lucra. É. A cisterna onde tira a água daqui, ó. Olha lá, olha lá. Vou mostrar a qualidade da água. Glória a Deus. Toda... Toda cobertinha tá ligada. Toda coberta. Olha. Maravilha, maravilha. A energia tá tudo funcionando, pessoal. Tá ligado aí, ó. Tá ligado aí. O curto do meio. Pronto. A bomba, caçote. Divisa aqui. Cacau bonito aí produzindo. Já entra ganhando dinheiro aí. Cacau novo plantado. Já pra chegar. Rompe aí, ó. Né? Rompe aqui, já. E aqui... Aí vai sair lá no fundo da casa, né? É. Aqui dá uma extensão boa aqui no fundo da casa. Do barraco e da construção que ele tá fazendo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. A guardazinha aqui no fundo, ó. Pé de cacau produzindo. Aí fica... Essa guardazinha, ela tá um pouco pra dentro, um pouco pra fora. Ela faz a curvinha aí, ó. E os pés de cacau aqui top, ó. Dá mais de um aqui, cara. Dá uns três... Bem cuidado, bem plantadinho. Olha, pai. Ó. Tocinha boa aqui, ó. Os pés de cacau bonito. Só não tem muito cacau no pé porque foi colhido, tá, pessoal? Mas tá menos que o cacau tava com certeza. Tá saudável, tá com força, ó. Olha lá. Os cacau novos no pé. Cacau verde. Vamos que vamos, meu povo. Olha que beleza, pessoal, ó. Esse aí é o CCN 51. Tem outro lado de trás também, carregadinho. Tem uma parte aqui dessa... Esse aqui produz o ano todo, viu, gente? Esse aqui produz o ano todo, ó. Olha lá. Maravilhosa a roça de cacau. Olha aí, pessoal, ó. A rocinha, ó. Esse aqui é um pé de laranja, eu acho, ó. Rocinha nova de cacau aqui, ó. Bonita. Matinha aqui, ó, preservada. Deixou. Fica até um caminhozinho gostoso aqui pro cacau. Tão voltando aqui. Vamos lá na aguada. Cansei, meu povo. Cansei. Eita. Olha aí a construção, ó. Que belezinha. Ó, o outro barraco tá ali, ó. Tá ali, ó. Áreazinha boa, aberta aqui. E a vista aqui da casa ficou maravilhosa, ó. Então, meu povo. Então, meu povo, toma aqui, ó. Cinco hectares. Vocês viram aí, plantação de cacau. Um barraquinho ali, água, luz. Chega internet. É, tem vizinho aqui próximo, não é isolado. É, pertinho da cidade. Você vai aí, pega seu carro aqui. Tem ônibus aqui também, na saída, tá, pessoal? A dois quilômetros aqui. Passa ônibus, passa ônibus escolar. Não é isolado, não, esse lugar, tá bom? É, valor. Cento e cinquenta e cinco mil. Tem conversa, tá, meu povo? Tem conversa aí pra negociar. Ó, barraquinho já pronto. A casinha em construção, o material fica. Tá, pessoal? Todo material, areia, brita, ferro, o que ele... E ele não vai parar ali a construção, não. Provavelmente daqui a uma semana já vai estar bloquinho já pelo meio ali da casa levantado. Uma casinha top, ó. Vocês viram aí, tá bom? Interessados, entra no primeiro comentário fixado aí o telefone, tá bom? E na descrição do vídeo também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço pra todos. Sejam todos bem-vindos. Você que tá chegando aqui no Léus na Roça, se inscreva pra nos ajudar a procurar o sítio dos sonhos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo! Tchau, tchau, tchau! E aí Vamos lá.